E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para o episódio 42 do Modo Carreira com o Forest Green Rovers. E muito em breve a gente vai saber quem é o nosso rival nas oitavas de final da Champions aí, beleza? E enquanto isso a gente vai simulando os jogos da Premier League e vão ser vários e vários nesse episódio porque a gente tá bem no final do ano aqui, entre dezembro e janeiro, não tem Champions, tá ligado? Então é basicamente só a Premier League, o Luth abre o placar de pênalti aqui contra o Cardiff, time titular em campo com o Yer no ataque por causa do overall, né? E no final das contas, 4x0, doblete do Luth, gol do Yer, gol do Sancho. Se continuar desse jeito, o Luth vai ser bola de ouro antes do Sancho, velho. Então tá aí, sorteio das oitavas de final da UEFA Champions. Eu não vi ainda, eu não vi, eu não sei quem é que vai ser, beleza? Vamos lá, Forest Green Rovers e... Barcelona não, por favor, velho. Juventus, Forest Green Rovers e Juventus. Vem pedreira pela frente, mas tipo, eu acho que poderia ser pior, né? Deixa eu ver como é que tá a Juve aqui, mano. Dá pra dar uma espiada aqui no overall da molecada deles, ó, se liga. É, caraca, é um time bem... Obviamente o nosso é o melhor, né? Mas o deles é bem bom também. A zaga deles é monstro, goleiro monstro. De bala, 92 vai ser sofrido. Já estamos simulando mais uma partida aqui na Premier League contra o Tottenham fora de casa. E independentemente de a gente passar da Juve ou não, a gente já igualou a melhor campanha do Forest Green Rovers na história, que é chegar numa oitavas de final aí de Champions League, né, cara? Mas agora nosso objetivo, obviamente, é ganhar. Se eu não ganhar essa Champions nessa temporada, eu não sei o que fazer com a série, velho, porque, tipo, eu tô botando todas as minhas fichas na ideia de que a gente vai ganhar e vai ser nessa temporada. Vamos aí. Final de jogo, a gente vira pra cima do Tottenham. Lute e Sancho, muito bem. O Rohu quer jogar mais. Ele já tá com 84 de over, mano. O chinesão aqui, eu nunca botei ele pra jogar, enquanto, tipo, eu tava jogando, né? Nas simulações ele sempre joga. Mas ele vai continuar no banco por enquanto. A gente vai jogar mais uma partida contra o Stoke City, dessa vez em casa, mesmo time titular. O Shodis que não queria jogar. Tava cansadinho. Eu falei, mano, tá cansadinho, né? Não importa. E o Lute faz gol. Cara, nos três jogos que eu simulei nesse episódio aqui, ele fez quatro gols. Inacreditável. Doblente do Sancho, um do Lute, e ele já é, sem dúvida nenhuma, o favorito pra ganhar o melhor do mês aí, né? Nesse mês. Enfim, aqui diz que a seleção do ano da UEFA, defensores indicados, e a gente tem tanto o Nakimov quanto o... É o Aguilar, né? Aquele ali é o Aguilar. Além de um titi e Delight. E já vamos pra mais uma partida, cara. Não tem muito o que fazer, além de simular uma atrás da outra aqui na Premier League, né? Agora contra o Liverpool, fora de casa aí. Bum! 2 a... Cara, 2 a 0 com o doblete do Lute. O que que tá acontecendo com esse moleque? Tá endiabrado. São seis gols em quatro jogos, velho. Ele é volante, cara. Se liga, o Lute já com sete gols na Premier League, chegando perto dos artilheiros, velho. Já pensou? E eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser eleito o melhor jogador do mês, tá ligado? Você pisca, bum, mais um gol do Lute. Vamos ver. Cardiff e Forest agora. Mesmo time, beleza? Fora de casa. Agora a gente tomou, né? Agora o Lute não conseguiu fazer milagre. Ah, é uma parada importante que eu tenho que fazer aqui, molecada. É que tem vários jogadores que estão acabando o contrato, né? Sendo que muitos deles são tipo jovens de potencial absurdo. Tipo o Pedro e o Jesus aqui, tá ligado? E outros. Então eu vou sair renovando. Isso aqui não é nada demais, tá ligado? Eu só boto no Delegar Renovação. Abaixo um pouco o que o auxiliar técnico recomenda aqui. E pronto, o cara renova, tá ligado? Por cinco anos. É padrão, é normal. Pronto, parceiro. Todo mundo de contrato renovado. Bem sossegado mesmo. Meio campistas indicados à seleção do ano. Vai ter jogador do Forest? Com certeza, né? Deleari tá ali. Detalhe que pela gente ele não jogou praticamente nada ainda, né? Então, tá contando aqui o que ele fez pelo Barcelona. Lute, obviamente, e o Puidinho, né, cara? Que maravilha ver isso aí. Bora pra mais uma partida. Em casa contra o Burnley aqui, né? O Burnley que costuma ser nosso carrasco. É o último dia do ano de 2025. Banco abre o placar. Puid faz. Sancho faz. A gente vence mais uma. Melhor manager do mês anunciado. E somos nós. Indicados a melhor jogador do mês de dezembro. Eles poderiam falar. Lute. O quê? O quê? O Lute não tá, velho? Ele meteu seis gols, sendo que ele é um volante. Que absurdo, cara. Petanha em bolo Sancho e Partey. É brincadeira. Bom, galera, com essa porrada de jogos que eu fiz aí, já simulando nesse episódio, tranquilo, a gente foi muito bem, né? E subimos pra terceira colocação da Premier League com 40 pontos. Apenas três do Manchester United. No último episódio, a diferença era de 10 pontos. Agora é de três. Ou seja, o título, a briga is on. Rapaz, aquele ó. Lembra do ó? Ó, potencial mínimo de 91. Esse coreano vai ser sinistro. E quando ele der assistência pro Ye fazer gol, dá pra comemorar dizendo, Oh, Ye. Me belisca que esse cara é muito bom, velho. Infelizmente, esse maluco aqui com o nome de várias curiosos, não teve potencial tão alto, né? Eu queria que ele tivesse, mas enfim, não deu. O Lyon quer levar o nosso cornetão aqui, mas a nossa lateral direita reserva bem de boa. Não tem porquê vender, né? Manchester City quer Lee e Blanco para o meio. Cara, assim, querer, todo mundo tem direito de querer, né? Agora, se vocês vão ter, pode mandar uns 200 milhões aí, se vocês quiserem. Vocês lembram que na Copa da Liga a gente foi eliminado pro Chelsea, né? Mas na Copa da Inglaterra a gente tá jogando aqui contra o Suense na próxima partida. O time titular vai a campo, mas o Blanco chegou a 91 de over, hein? Minha nossa senhora. O Shaw tá muito cansado, cara. Vou ter que tirar ele e botar o Stangs aqui, beleza? E vamos aí visitar os Cisneis. Eu espero muito que a gente continue na competição, porque muita gente comenta isso também, né? A gente não ganhou nem a Champions, não. Nem a Copa da Inglaterra, nem a Copa da Liga. Então a galera pedia até pra eu jogar essas partidas aí. Mas, enfim, a gente decidiu que jogaríamos só a Champions. No final das contas, 1x0 gol do Puig. Como que o Luch não foi nem indicado e não ganhou o prêmio de melhor do mês? Eu não sei, mas o Embolo ganhou mais uma vez. Seleção do ano. Atacantes indicados. Cadê o San? Se eles consideram pontas como atacantes, né? Tipo o Rashford, o Shaw e o Dembélé. Cadê o Sancho, mano? Isso é um absurdo, né, cara? Na minha modesta opinião, todo mundo tá vendo o quanto o Sancho tá jogando. Já faz duas temporadas, mas beleza. Brighton e Forest novamente pela Primeira Liga e fora de casa. Time titular completo, vamos lá. 2x1 pra gente. Blanco e o Luch. O Luch não para de fazer gol. Vai acabar com uma artilheira da Primeira Liga. Seria louco. E galera, esse é o episódio que a gente fecha a base, beleza? Na verdade, não fecha a base, porque continuam vários jovens aqui se desenvolvendo. Que eu vou subir pro time titular depois alguns, né? Mas tipo, os olheiros todos estão de volta e eu parei de trazer novos caras pra base. Porque a gente já tá em 2026. O modo carreira vai até 2033, se não me engano, né? Então eu não tenho nem tempo de os caras que eu começar a pegar agora topzera na balada, com potencial top, virarem super craques antes muito do fim da série, né? Então acabou aí a palhaçada, tá ligado? O que eu posso falar pra vocês são duas coisas. Primeiro, aquele O, né? Eu subi da base, ó. Se liga aqui, pode ir muito longe. Então já vou bloquear as propostas por ele, né? Ele tem a cara mais ou menos... Lembra o Blanco, né? Lembra um pouco o Blanco. E outra coisa é que a gente tá com o número máximo de jogadores no elenco. Então eu vou ter que começar a vender alguns, tá ligado? Sei lá, velho. Quem que eu poderia vender, né? Aí complica. Talvez esse goleiro Castanheda. Vamos ver. Uma grande promessa. Ele pode evoluir mais, mas... Não sei, velho. Acho que eu... Sei lá. Lista de transferências pra ele. Vamos ver quem mais aqui. Goleirão Ferrier. Talvez também, né? Lista de transferências. Vai lá. Então o goleirão Ferrier já recebeu uma proposta aqui, molecada. 12 milhões. Eu vou tentar estorquirir um pouquinho mais aqui, né? Tirar uns 14. Botar uma cláusulazinha de venda. Uns 10%. Aí acho que tá bem pago, né? Que tal a garotada do Brighton? Beleza. Fechou. Melhor manager do ano escolhido. Brocoleira do Forest Green Rovers. Caraca, que... Que alegria, hein? Mais um jogo de Premier League, galera. Vamos visitar o Wolverhampton com o time completasso. 17 de janeiro de 2026. Que isso, né? Vamos aí. 2x1 pra gente. Gol do Puidi, gol do Blanco. E nesse momento, o Blanco não é nada mais, nada menos do que o artilheiro da Premier League. Tem que respeitar, hein? Respeita o cabeça de melancia. E dá-lhe simulação. Vamos aí. Agora, galera, é contra o Lendo, né? Contra o Reading. Na verdade, fala Reading. É lá pela Copa da Inglaterra, beleza? Fora de casa. Se a gente perder, tá eliminado. Se a gente vencer, a gente passa. 1x1. Agora tem jogo de volta daí, né? Gol do Stanks. E, mano, esse castanhedo eu botei na lista de transferências. Veio e ele tinha uma multa recisória, nem sabia, tá ligado? Só que a multa recisória é menor do que o valor dele. Então, eu vou renovar o contrato do cara. Aqui, né? Vamos renovar. Só pra poder... É, aqui. Renovou por 5 anos, beleza. Pra poder vender ele por mais caro, né? Senão ele ia sair por um valor menor do que ele já vale, tá ligado? E vamos pra mais um Ruego, velho. Contra o Stoke City. Fora de casa aí, beleza? Time completo. 2x0. 2 gols do Pudinho. É impressão minha. Ou, tipo, os atacantes, por exemplo, o Yeh, quase nunca faz gol na simulação. Só que os meias, Blanco, Lute, Pudinho, toda hora estão metendo gol, velho. Acho que é, né? E, galera, eu tava analisando umas contratações, tá ligado? Quem eu queria trazer era o Moreno Barroso aqui, o irmão gêmeo do Belo, né? Só que ele vai custar muito caro. Tem que ter, tipo, uns 100 milhões pra trazer esse cara. E a gente não tem essa grana nesse momento. O Manchester United quer levar o Denair aqui, né? Será, velho? Será? Não. Não é hoje que você sai, não, Denair. Você vai ficar chateado se eu queria sair, né? Mas não vou deixar, não, velho. E, galera, eu decidi gastar essa grana que a gente tem, que é uns 60 milhões, mais ou menos, esse cara aqui, ó. Serdar Pachonik. Quem que é esse cara, né? Ele é alemão, 24 anos, joga na lateral direita principalmente, mas também de zagueiro. Beleza? E ele é muito interessante, porque ele é um cara alto pra caramba. 1,98m. Muito rápido, né? 93 de aceleração. 93 de pique. 98 de fôlego. Pode ficar correndo o jogo inteiro. E ele também tem 99 de cruzamento. Ou seja, ele cruza melhor até que o Arnold, né? Ele é basicamente uma versão melhorada do Cornet, que é o nosso lateral direito reserva. E ele pode quebrar um galho na zaga também. Então, isso abre o caminho pra saída do Denair na próxima temporada. Então, acho que eu já contrato ele aqui, beleza? Acho que ele sai bem barato, tá ligado? Tipo, uns 45 milhões aqui. Acho que tá bem pago. E aí? O que vocês acham? Querem 63. 51 com cláusula de venda. Já era. Já foi, belê. Então, tá aí. Eu ofereci um saláriozinho de 100 mil. Ele aceitou. Já era. Paixonique. É do Forest Green Rovers. E, cara, é impressionante como a gente só contrata a lateral gigantesco, né? É o Aguilar. É o Cornet. Agora, o Paixonique. Tudo cara na fase aí, na faixa de 2 metros de altura, velho. E eu gostava muito do Cornet, mano. Mas, infelizmente, nesse momento agora, o titular aqui na lateral direita do time reserva, né? Titular do time reserva vai ser o Paixonique, beleza? E, futuramente, acho que a gente vende o Denayer e usa o Paixonique na zaga e o Cornet na direita. E dá-lhe simulação, né? Só que o que aconteceu, galera? Eu, infelizmente, vacilei e botei o time reserva pra jogar, beleza? Tanto é que o Olabe de Larco já abriu o placar e o Paixonique já tá fazendo a estreia dele. Espero que a gente consiga ganhar mesmo assim. Tomamos o gol do Kane e no final 2x2. Que vacilo. Se eu perder a Premier League por causa disso, velho. O Watford, que é o goleirão, reserva Ávila, mas... Não. Tanto aí nessa janela não aconteceu muita coisa, né? A gente comprou o Paixonique, vendeu o Ferrier, vendeu esse Aguirre também. Eu nem falei dele porque ele não era importante, nem potencial alto ele tinha, beleza? E só. E não aconteceu nenhuma outra transferência muito louca. O Lenglet foi pro Tottenham por 76 milhões. Deixa eu ver o que mais aqui. Winks pro Arsenal, 64 milhões. Traidor desgramado. E, mano, olha os indicados. A melhor jogador do mês de janeiro. Puidinho tá ali, né? E olha o que eu tenho pra falar sobre o Puidinho, cara. Olhando no só FIFA, o potencial dele é 89, né? Então, em teoria, ele poderia chegar no máximo a 89. Olha, olha, olha. Puid, 91. Pega essa, meu irmão. Eu não imaginava que ele ia tão longe, cara. Ele tá destruindo, né? E o Lutz chegou a 90 também, cara. É um... Cara, que orgulho desse time, maluco. E o IE, cara. O IE também é 90. Meu parceiro, inacreditável. Bom, com esse time absolutamente monstruoso, a gente vai jogar contra o Reading pela Copa da Inglaterra. Ah, é o jogo de volta na ida. Foi 1x1, vocês lembram, né? E aí, no final das contas, 3x0. Gol do Sancho, do Choi, do Banco. E o Sané ganhou aí, né? Melhor do mês. Mas dane-se, cara. Só de ver o Puidinho, 91. Meu Deus. E agora saem os titulares. Entram os reservas em campo. Pra gente jogar contra o Watford aqui pela Premier League. Caraca, velho. É a última simulação desse episódio, eu acho. Eu não aguentava mais, mano. Vamos aí. O Watford contra Forrest Green Rovers. Fora de casa. 1x1. Gol do Aile. Gol do Delefeu. E depois disso tudo, cara, acho que a gente simulou mais de 10 partidas aqui, né, mano? A gente tá em terceiro na Premier League. A distância pro líder é 7 pontos, beleza? Dá pra tirar. Não é fácil. O próximo jogo é justamente contra o Manchester United. É quase uma final pra gente sentir perde. Aí, basicamente, acabou a chance de títulos aqui no inglesão. Mas agora, finalmente, a gente volta as nossas atenções aqui pra Champions League, beleza? Vamos de verde, os caras vão de preto pra ficar um contraste mais fácil de observar e ver e verificar. E o time titular vai a campo, só que o Lute tá suspenso, tá ligado? Ele não pode jogar aqui, ó. Vocês podem ver o cartãozinho vermelho. Então, eu vou ter que botar aqui em campo o Rice na volância, beleza? A gente vai de Belo, Aguilar, Peixe, Nakimov e Arnold. Rice, Puid, 91. O Banco, 91. IE, 90. Sancho, 92. E o Shaw. Então, vamos aí. Jogo de ida contra Juventus no lendário. 4 minutos, pancadas de chuva. Simbora! Então, tá aí, galera, o estádio da Juventus lotado, né? Agora que o Cristiano Ronaldo não tá mais aqui, em vez de ter o bandeirão do Cristiano, tem o bandeirão do Del Piero. Achei isso uma parada da hora, porque quando, tipo, tu começa o modo carreira e vai jogar contra a Juve, tem o bandeirão do Cristiano, tá ligado? E agora não tem mais. Inclusive, o Cristiano da nova geração é o IE que tá jogando pra gente. E, aliás, não sei se vocês perceberam, mas de tanto botar o IE pra jogar nas simulações, eu esqueci de que, na verdade, na hora de jogar mesmo, ele é reserva. É que deveria estar o Larson em campo. E não, o IE eu botei errado. E a gente vai ter que conviver com esse erro aí. Ó, de balinha puxando a fila como capitão, hein? Que isso! Vem jogar no Forrest de bala. E a Juventus vem com o time nada mal, né? Perinho no gol, Robertson, o Pomericano, o Christensen e Martim. Gain 12, Fiqui, Harit, Rafael Leão, Cabral e de bala. Belo time, a maioria dos jogadores, se vocês não conhecem ali, eu acho que nesse episódio mesmo, né? Eu olhei aí o overall da galera e é, tipo, bem alto. Não chega a ser um Forrest, mas, enfim, o time deles é bom. Vamos pra cima aí, tá ligado? Eu não quero saber se é fora de casa, não. Eu quero ganhar. Vamos lá. Nakimov, vovô, você é um monstro. Nakimov, vai descendo o vovô. E a marcação fica louca, porque eles não sabem quem marcar, tá ligado? Um zagueiro descendo pro ataque assim. Chega o Blanco, botou pra trás. Olha pro IE, de tiro o Iron. Vamos lá, Blanco, hora de usar a sua melancia com pelos. Vamos lá, sua cabeça gigantesca tem que funcionar. O seu balão, o seu crânio balão, tira a zaga. Volta pro Nakimov aqui. Vamos aí, Nak. Deixando pro IE. Beleza, ele armou. Pra canhota, vai finalizar. Bateu na zaga. Tá difícil, cara, não tá fácil. Se tá difícil é porque não tá fácil, né? Não, ô gênio. Blanco, Rice. Vamos aí. Arroz Blanco. Chegou o Arroz Blanco. Tabelinha com o IE, bateu o Arroz Blanco. Pegou o Perim. Boa bola do Rice. Chegou pro Sancho. Agora é só dibrar. Sancho chega. Ele tenta o divir. Não deu, mas conseguiu outra pro Rice. Pegou o Perim. É o Rice chutando. Se fosse um loot, cara, já tava uns 2x0 pra nós. Ih, o Aguilar tropeçou no Puig. Vem os caras. A bola ficou com o Gendouza aqui atrás. Blanco tenta a marcação. Fez a falta. Tira a zaga. Todo mundo caindo. Robertson na marcação. Vai, Rice. Vai. Puxa, 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 puxa. Puxou pro Arnold. Botou no Puig agora. Tô sentindo. É o momento. Puiginho fez o passe errado porque era pro IE. Mas chegou o Shaw. Pedalou. Entrou na área. Vai fazer o passe sinistro pro Puig. É pra fazer. IE dominou. Chuta. Chuta. Da Juventus. IE meteu o gol ali, cara. Bate, rebate. Sou o caraco. O lance todo meio errado. Não era exatamente o que eu queria fazer. Mas deu certo. O Shaw puxou pra trás. Botou um passe muito pra trás aí. A bola era pro Puig. Tira a zaga. Volta no IE. Ele mete pra canhota. E eu falei gol da Juventus, né, mano? Era gol do Forrest, obviamente, né? Me corrigindo aí. Forrest 1x0. A gente vinha amassando os caras e o gol saiu, finalmente. Caraca, o Forrest tá jogando muita bola, meu amigo. Veio os caras de balinha. Botou pro Harit. Tira o Blanco. Gol da Juventus. A gente dominava o jogo inteiro. Esses caras não conseguiram criar nada. Veio um contra-ataque. Aconteceu isso aí. E deram o gol do Harit mesmo. Já tinha entrado quando o Blanco finalizou pra dentro do gol. Olha o de bala. Entrou na área. Finalizou. A bola pingou. Voltou no de bala, Belo. Ih, o Shaw roubou. Vamos, 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 vamos. Passa, passa. É o Rice, cara. Putz, puxar contra-ataque com o seu volantão é complicado. Mas ele vai. É só fazer. Rice passou pra trás. Olha o gol contra. Gol do Forrest. The Clan Rice vinha aparecendo muito bem na partida. Mas, infelizmente, ele não sabe puxar aquele foguetasso igual o Luch. Senão ele já teria feito pelo menos um golzinho, mano. Puxou contra-ataque lento que só tenta fazer o passe pro Shaw. E o Christensen joga contra o próprio patrimônio. E a gente tá na frente 2x1. Vem o Fekir. Eu tenho fé aqui. Não vai sair gol deles. Rony Lopes. Gol. Gol da Juve. 2x2. A nossa zaga vacilou monstro. Quem que era que ficou na marcação ali, velho? Era o Arnold, né? Nem pulou, cara. Nem se esforçou, né? Botar o Pachonique. Pelo menos ele tem 1,98m. Não vai perder de cabeça, tá ligado? Vou também tirar o Blanco. Jogou muita bola hoje o Blanco. Vou botar o Dele Alli. Beleza. E acho que eu vou experimentar, galera. Botar o Larson em campo no lugar do Shaw. Aí é aquela coisa, né? O Yev é pra ponta esquerda. O Larson no meio. E o Sancho na ponta direita. Chegou Aguilar. Botou. É pro Rice. Pode finalizar mais uma. Olha o Rice. Pro Puidi. Mais uma chance. Larson. Puxa pra Canhota. Faz o passe impossível. E tira a zaga. Acabou. Cara, 2x2 é um bom resultado. Fora de casa contra Juventus. A gente jogou muito bem. Poderíamos ter feito mais gols. Eu tenho certeza que se o Lutz tivesse em campo, a gente teria vencido o jogo. Porque o Rice jogou muita bola. Talvez seja escolhido o melhor do jogo. Porém, ele chutando ali foi uma tristeza, né? Ele chutou 3 bolas. Que acho que o Lutz meteria uma pro gol, pelo menos. O melhor do jogo, de fato, foi o Rice. A gente chutou 9 pro gol. A Juve só 4. E tá aí, ó. Não, não foi o melhor do jogo. Foi o melhor do nosso time, beleza? O melhor do jogo mesmo foi quem? Cadê? De bala. Com duas assistências. Mas ele teve a mesma nota do Rice. Então, olha aí como é que ficou, galera. Os resultados aí da primeira partida. Tudo aberto. Nada decidido ainda. E a gente vai ficando por aqui, molecada. Esse episódio foi estranho. Porque, tipo, teve muita simulação. A gente passou quase 4 meses do calendário simulando. Muitos jogadores evoluíram pra caramba. Era tipo o Blanco, o Puid, o EA e tal. E eu vou fazer só um jogo porque senão o episódio vai ficar muito longo, né? Eu acho que já deve estar com uns 20 minutos aí, mais ou menos. Então, pra não se estender muito, eu também tenho que sair porque no dia que eu tô gravando esse vídeo vai ter a conferência EA Play, onde eles vão anunciar o FIFA 20 e começa daqui 15 minutos. Então, eu sou obrigado a acabar aqui pra ir lá assistir, beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu por assistir até o final. Deixa o likezão no vídeo, por favor. E é nóis. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou!